Minha perna tá um chumbo, acho que é por causa da gripe, eu fico cansada, mas eu não fico assim não, assim, eu estou pedindo, arrego, eu quero deitar, se eu pudesse. Gente, a hora que eu levantei, me deu um baque, eu não tô reclamando, só tô contando, meu corpo tá ferroando, eu acho que não é só uma gripe não, tô achando que, ó, eu tô aqui no chá de cravo, chá de cravo, mas eu tenho escapado muito de infecções de garganta, escapado muito de antibiótico, porque eu sempre tive problema na garganta, mas eu venho sempre tratando com chá de cravo, mas eu tô sentindo que o chá de cravo não tá dando conta não, aí eu acabei de tomar antiflamatório, vou fazer mais chá de cravo porque tá acabando, e vou fazer gargarejo, porque eu não quero ir pro hospital tomar antibiótico, não quero, não quero tomar, fica 10 dias tomando, sem falar que, ó, mas se precisar, a gente faz, então vou ver se eu consigo outra vez, mas tá ferroando, sabe, eu acho que eu realmente peguei o vírus do Fred, ele tava assim, anteontem, ele falou pra mim, meu corpo tá ficando ruim, tá ficando ruim, tá me dando espetadas, e eu tô assim, sentindo espetada, sabe? Ai, gente, Deus é tão bom, ontem, como eu fiz bom, fiz um monte de coisa, todo mundo lanchou e não jantou, só a Liz que comeu um pouquinho, eu até falei pra vocês, acho que ninguém vai jantar, eu esqueci, a mistura tá pronta, não vou ter que fazer nada, gente, só esquentar, que maravilha, ai, gente, nossa, eu tô achando que eu tô me dando febre, não, vamos lá. Isso, ó, já quase derrubou minha garrafinha ali, que fica ali, e agora a mamãe tirou, né, filha, porque a mamãe quer mais é que ela brinca, não tem problema se bagunçar, o importante é brincar, e como tá tudo assim pra cima, ó, ela tá, parece que tá tendo mais espaço pra ela, olha só, olha só, que lindinha, olha, titias, tô brincando, olha, titia, é a Peppa Pig, Peppa Pig, é a Peppa Pig, vem aqui pertinho, mostrar pra titia que é Peppa Pig, essa calcinha dela é uma tapa fralda, e aí tá caindo, e relaxou, oi, gente, vocês caíram, as titias caíram, você viu, filha? dá tchau pra titia, tchau, mostra pra titia o que você sabe fazer, as almofadas estão tudo lá, tomando sol, tapete, acho que eu vou pedir o Fred pra postar o tapete pra mim, o que? vai comer pra mamãe, a mamãe tem que ir fazer o papá, você não vai pra escola? então, você não vai pra escola? daí agora, como tá precisando limpar ali em cima, limpar as portas aqui, em cima do sugador aí, do negócio, o micro-úmulo, em cima da geladeira, por fora da geladeira, por dentro também, eu vou pedir pra Mel fazer isso pra mim, os nichos também, tirar tudo e limpar, eu vou pedir a Mel pra fazer isso, ela nunca, acho que pra peleirinha assim, ela já limpou já, lá na outra casa que eu morava, eu vou pedir ela pra fazer isso pra mim, limpar os balcões, limpar as portas, tudinho, daí ela não vai precisar, ela não vai ter muita coisa na cozinha, porque eu vou só esquentar o que tem, então é bom que ela aprende também, né, a fazer, mas ela sabe, ela sabe, aí passa um paninho com cifre, depois vem com um paninho limpinho, tirando sabão, assim que eu vou ensinar pra ela, e a bancada, ela vai limpar tudinho com vinagre, mas ela como tá limpinha, ela nem tava muito suja não, às vezes fica um sinalzinho, mas ela ficou limpinha, aí eu vou ensinar ela a limpar suas coisas, nossa, isso cai, Alice, pelo amor de Deus, não mexe na cadeira não que cai, então vamos ver aqui na perna da mesa, tá vendo as manchinhas, ó, olha a titia, o cabelinho dela ficou muito bom, cheiroso, hidratado, macio, bonito, com aquele shampoozinho novo, que a mamãe comprou, shampoo e condicionador, nem Alice, olha aqui pra titia ver, olha, olha que lindê, panqueca, panqueca, ó, na janta a mamãe faz, agora não dá tempo de fazer, gente, eu sou uma pessoa que falou no vídeo assim, ai, parece que você tem preguiça de fazer comida, eu vou confessar pra vocês que fazer, cozinhar não é o meu forte, tá, não é o meu forte, mas eu tenho, até me divertido na cozinha, né, com essa intolerância aí da Alice, tenho sido mais criativa, e me proponho pra fazer com entusiasmo, se eu estiver gravando, então, eu amo a hora que eu tô fazendo a comida, porque eu estou na companhia de vocês, então eu gosto, então, só que assim, eu notei mesmo realmente que eu sou muito séria, nos vídeos, e normalmente eu não sou assim, normalmente eu sou um pouco mais introvertida, então eu resolvi passar isso um pouquinho nos vídeos pra vocês, o que que foi menina? Quer fazer xixi? Vai fazer xixi menina! Vai fazer xixi menina! Porque eu sou assim, essa sou eu, bom, tem uns dias que a gente tá meio, né, não confesso, então a gente tá meio, ou meio, não vou dizer, mas normalmente eu sou um pouquinho mais divertida com as crianças, quando tá todo mundo, vocês podem notar que quando tá vlog em família, assim, eu sorrio mais, porque na verdade, eu sou daquele jeito, e eu não sei porquê, que eu, de repente, eu observei assim, que eu sou muito séria nos vídeos, né? Pode fazer no vaso? Você quer fazer no vaso? Pode fazer onde você quiser! Vou lá ajudar, vou orientar, né, porque no vaso é complicado. Você me pergunta se pode fazer no vaso, e vai fazer no piniquinho mesmo? Pegar o papel. Ai, não dói! Não dói onde? Não dói! Ué? Tá doendo aí embaixo? Tá doendo assim. É? Tô! Tem que beber bastante água, hein, dona Liz? Enxergou? Bom, essas coisas assim a gente não precisa mostrar, né? Mas, tá aqui, todo mundo faz xixi. Vamos lá, então. Ver se eu consigo gravar esse vlog no modelo que eu quero gravar. Então, vamos lá, dobrar agora. Então, eu tava falando pra vocês, aí eu falei assim, ah, eu vou tentar ser um pouco mais divertida, né? Fazerem as pessoas sorrir um pouquinho mais. Tentar assim, sem forçar. Esse é um pouquinho do que eu sou mesmo. O que foi? O que que é isso? O que que é isso? Pra quê? Pra quê essa cadeira aqui? Me conte. Você quer subir? E o que que faz quando não consegue subir? A gente faz assim ou a gente pede ajuda? A gente pede ajuda? Não pede ajuda? Então peça ajuda pra mamãe. Não quer pedir? Por quê? Olha lá, ela é brava. Você tá brava? Não. E por que que você tá assim? Por que que você tá assim? Hein? Olha lá. Por que que você tá assim brava? Me conte. Eu tô brava. Como que é brava? Como que é brava? Você tá brava? Hã? Tô feliz. Feliz com o quê? Sim. Né? Como que é brava? Como que é triste? Ela sabe fazer carinha de triste desde pequenininha. Bom, deixa eu gravar meu vídeo? Deixa? Sim. Olha lá o biquinho dela, ó. Olha lá o biquinho dela. Coisa linda. O vídeo de hoje é... Como dobrar as roupas. Minha filha tá aqui. Me atrapalhando bastante. Mas a gente chega lá. Como dobrar a roupa, gente? Como dobrar a roupa? Como assim como dobrar a roupa? Sei lá como dobrar a roupa. Dobra do jeito que você quiser. Brincadeira. Olha a bagunça. Que isso, Alice? Toque, toque. Quem é? Ai, quem é? É eu. Eu? Eu quem? É o Joaquim? Eu sou Joaquim. Você é Joaquim? Eu sou Joaquim. Você é Felipe? Não. Ah, é o papai. Eu sou papai. Quem você é? Eu sou Alice. Alice o quê? Eu sou Alice e princesa corajora. Alice, princesa corajosa. Mostra a sua coragem, princesa corajosa. Mostra a sua coragem. Cadê a sua coragem? Está aqui. Cadê? Não estou vendo. Cadê a sua coragem? Está aqui. Olha a coragem dela. Corajosa, gente. Olha, olha a coragem dela. Olha lá a coragem. Olha só a perna. Olha. Tá. Ah, menina gostosa. Vai lá, então. Toque, toque. Quem é? Eu. Você tem que perguntar quem é. Toque, toque. Quem é? Eu. 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 Alice Vieira. Alice Vieira? Iris de Oliveira? Sim. Quantos anos a Alice tem? Três anos. Ah, três anos. Como que é o nome das professoras da Alice? Titi Amanda, Titi Shoebe, Titi Shelma, Titi Humilde. Quatro? Quatro? Quantas professoras? Bom dia, Mel. Vai para o balde. Olha isso, Mel. Vai. Abre para você ver a surpresa. Você vira a dor de barriga, né? Pois é. Está lá no pinico, lá. Tentando fazer cocô. Já fez um pouquinho. O intestino prendeu de novo. Agora fica meio... Meio, sei lá. Receio de fazer, doer, essas coisas. Mas já fez um pouquinho. Está com o livro. Vou mostrar a cena. Lá. Está com o livrinho dos ursinhos carinhosos. É, história no banheiro. Vou mostrar para vocês aqui como que é o negócio. O negócio aqui em casa. Eu vou mostrar a verdade verdadeira. Ok, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo. Ou de conferir os vídeos que eu vou deixar aqui no final para vocês. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.